É deixo a minha filha, não te engano Fugiu-me aqui Cheio de perto, deixa-me partir esse deserto O que é matinho de fogo, hoje eu só vejo aí o teu lobo Cada vez mais fundo, domina até um segundo No momento certo, eu quero frente e verso, esqueça o resto Deixa-me colar no teu corpo Baby, geme pra mim, geme pra mim Desse jeito eu vivo louco Uh, ah É de novo, é de novo Apaga a luz, eu só vejo um beijo, eu só mais duro Sabes que sou teu amor, baby, duro Esta noite é só o sol, os eu e tu É de novo, é de novo, eu só vejo um beijo, eu só vejo um beijo É de novo, eu só vejo um beijo, eu só vejo um beijo É de novo, eu só vejo um beijo, eu só vejo um beijo É de novo, eu só vejo um beijo É de novo, é de novo, eu só vejo um beijo É de novo, eu só vejo um beijo É de novo, eu só vejo um beijo É de novo, eu só vejo